No dia 8 de julho, duas idosas foram atropeladas a caminho da igreja, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Infelizmente, nesse sábado, dia 22, a idosa de 86 anos, Ivanilde Tonin, veio a falecer devido a uma embolia pulmonar e infecção hospitalar, após complicações causadas pelo acidente, onde ela teve uma fratura no fêmur e na região pélvica da bacia. A Ivanilde era uma grande amiga de Doracy Rolam Pereira, de 90 anos, a outra vítima do acidente, que sofreu lesão na fíbia e tíbula, além de um corte na cabeça, mas felizmente sobreviveu. A rede Todo Dia entrevistou Doracy, que contou que não se lembra de quase nada sobre o acidente. Eu ia atravessando a rua, eu voltei para baixo, o carro estava lá embaixo, mas eu já estava na metade da rua. Me senti, aí veio aquele maluco para cima, e eu não lembro nada, só lembro quando eu estava no chão, deitada, não sei nem quem foi eu no chão, só que eu não tinha dor. Todo mundo vinha, você está em dúvida, eu falei, não, aqui ficou tudo roxo, mas não sorvava tanto mais a perna, que é duro, né? Pesou da ponta na cabeça e tudo, só Deus, eu não vou pôr na mão de Deus, porque Ele é maior, né? Não adianta, a gente não sabe nada, xingar e falar, não dá praga, não adianta nada. Eu sou Deus que dá a recompensa certa, né? Ela vai receber a justiça dela certa, né? Eu fiquei muito avisada com ela, estava sempre aqui, domingo de tarde, até domingo de tarde, porque eu tinha problema já no pé, eu quase não podia andar. Então, ela vinha aqui, era minha companheira de levar, eu indo à missa, no terço, no meio da semana, na São João, era que levava eu. Ai, ela vai fazer muita parte, eu falei, o que é que vai fazer, né? Ai, meu Deus do céu, pedindo força pra Deus, e Ele ajuda, viu? Porque Deus é maravilhoso. A motorista, que fugiu do local do acidente, estava acompanhada de um serralheiro, que afirmou que conheceu a condutora em um bar e combinaram de ir a um motel, mas a motorista, após se apresentar à polícia civil, negou que estava alcoolizada e que tenha se omitido do socorro às vítimas. Nayara Lourenço, para a Rede Todo Dia. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.